Olá, Smart Gamers! Aqui é o Peterson e estamos no vídeo curto, um tutorialzinho bem curtinho a respeito de como trabalhar com o petróleo. Estamos longe de chegarmos aqui na nossa série e hoje eu estou aqui no mapa de um inscrito, o Robson, e eu quero mostrar para vocês como fazer um pouco aqui eficiente no início do jogo o uso de uma fonte de petróleo. Lembrando que tem diversas formas de você utilizar, até porque as receitas são das mais variadas possíveis, mas para você que está em dúvida, não sabe como utilizar, está meio perdido com essa questão de tubulação para cá e para lá do petróleo. Então eu vou explicar para vocês como funciona e esse sistema aqui está semi-eficiente, mas está eficiente o suficiente para que nada seja desperdiçado no quesito dos líquidos. Enfim, eu vou descer e vou explicar para vocês melhor como tudo isso funciona. Um segundinho eu já chego lá. Muito bem, então chegamos aqui no extrator de petróleo, ele está puxando 120 metros cúbicos por minuto. Então, com isso aqui, nós começamos o sistema de divisão. O que acontece? Nós não conseguimos fazer um negócio todo simétrico, porque as refinarias têm a entrada aqui de um lado para o líquido e do outro lado, então, para os itens. E isso já forma uma forma meio diferente aqui, não tem como ficar realmente simétrico. Caso você tenha toque, cuidado, porque vai ser um negócio meio complicado. E também, fora isso, o nosso extrator aqui, ele está alinhado de acordo com onde está a fonte de petróleo. É por isso, então, que não fica exatamente alinhado por aqui. Mas, enfim, deixamos já alinhado aqui, centralizado esse divisor. E depois colocamos, então, outro divisor aqui, na realidade, chama-se de cruzamento. Temos aqui, então, dividindo esse 120 em 60 para lá, 60 para cá, porque está nivelado igual na altura, então, vai ser assim que vai se dividir. Então, depois, 30 para lá, 30 para lá e de lá igualmente, está do lado de lá. E aqui, então, nós temos o uso de 30 por minuto para produzir, então, 20 plástico e 10 de petróleo bruto. Exatamente. Vão sair de lá dois itens, então. E essas duas do lado de cá estão produzindo plástico e do lado de cá estão produzindo, então, a borracha. Da mesma forma, 30 por minuto e também soltando 20 por minuto. Ou seja, com esse consumo aqui de 30 por minuto, 4 vezes dá exatamente o 120 que nós estávamos produzindo por aqui. E assim, então, está saindo para cá o plástico e saindo para lá a borracha. E como funciona isso? O plástico e a borracha, no momento, estão vindo para cá para o lixo, porque eu fiz besteira. Então, como funciona a realidade? É para colocar o oposto aqui. Olha que belezinha. Do lado de cá, então, nós vamos colocar para colocar o plástico e do lado de cá, para o transbordar. Feito isso, agora aqui vai começar a armazenar o nosso querido plástico. Uma vez que o plástico esteja cheio, então, ele vai começar a passar para cá e assim queimar um pouco de ticket para a gente. Tá certo? Eu tinha colocado ali invertido e esse aqui é o divisor inteligente para quem desconhece ele. Então, para o centro transborde e para a esquerda o plástico. E agora, do lado de cá, a mesma coisa. Estou queimando aqui a borracha. Então, vou ter que modificar aqui para o centro. Vamos colocar o transborde. Agora, vocês perceberam que o negócio vai ficar meio barrado por aqui. Mas, enfim, a gente tem que organizar isso aqui direitinho. Está perdido, né? Está indo reto ainda porque não sai para onde ir. Mas nós vamos mudar aqui para a direita, então, a borracha. Agora sim, vai começar a inverter o negócio aqui. Vamos ver. E está só me ignorando, né? Eu acho que o divisor aqui ficou bugado. Bom, pessoal, eu brinquei ali com o nosso divisor e ele acabou se bugando. Então, eu tive que destruir e fazer ele de novo. E só por curiosidade, todas as esteiras são de nível 1 porque não precisa nada mais do que isso. Inclusive, por exemplo, aqui está saindo apenas 20 por minuto e mesmo que junte as duas, então, vão ficar 40 por minuto. E vocês perceberam como eu fiz aqui a junção do plástico, né? Eu coloquei aqui para sair nesse poste, para depois unificar por aqui, só pela estética mesmo, para que a esteira não ficasse atravessando a tubulação. Já ao lado de lá, foi impossível fazer diretamente, então, eu tive que fazer o uso do elevador. E aqui a conexão, então, e depois passando para cá, para ficar o mais simétrico possível. E aqui, pessoal, essa visão aqui meio travada, nada mais é do que estou jogando no co-op, né? No multiplayer. Então, às vezes, a gente não enxerga direitinho como era para estar enxergando o negócio, tá bom? E aqui já está tudo conectado na energia. Eu passei meio que uma afiação aqui central para conectar tudo na energia. Depois, dividindo aqui, enfim, tentando ser o mais simétrico possível. E agora, vamos chegar na parte que interessa, que é como sumir com o resíduo do petróleo. Cada uma dessas máquinas aqui estão produzindo para a gente 10 por minuto. O total é de 40 por minuto. E aqui, ela pode receber até 60 por minuto, pessoal. Então, está tranquilo ao receber esses 40 por minuto. E vai estar produzindo, então, 40 combustível por minuto. Esse 40 combustível por minuto vai estar passando por aqui, que, na realidade, nem vai ser 40 que vai produzir, porque de vez em quando vai dar uma pausa. E isso aqui vai estar passando, então, para a produção aqui de gerador de energia. Que, pelo visto, nós poderíamos ter até 4 geradores de energia. Mas estamos com 3 aqui, o suficiente para tudo estar fluindo para a gente. Então, esse aqui é um setupzinho ok. Daria para ser um pouquinho mais eficiente também, até que isso. Mas esse é o espaço que nós tínhamos também por aqui. O que eu queria deixar para vocês desse vídeo é o seguinte. Você pode, então, transformar tanto borracha como plástico. E depois, o resíduo você pode trazer aqui para virar combustível e produzir energia. E, no caso aqui, nós estamos produzindo 450 a mais de energia só com esses dois geradores. Longe de ser uma fábrica grandiosa, mas já tem aqui o suficiente para o início de jogo. Tá bom? E é essa dica que eu queria deixar para vocês. Tem gente que não sabe direito como se livrar desse resíduo ou como aproveitar tudo. Então, conseguimos já os dois itens. Conseguimos também fazer ticket e conseguimos uma geração aqui de energia para a gente. Ou você poderia, inclusive, até fazer um setup diferente em vez de gerar energia. Poder aqui produzir combustível envasado para os seus veículos. Enfim, fica aí do seu critério e da sua escolha. Mas esse é o início, tá bom? É apenas esse o vídeo de hoje. Bem curtinho. Espero que vocês tenham gostado. E nos vemos, então, em nosso próximo vídeo ou próximo episódio. Valeu. É nóis. Fui!